Olá, meus amores! Bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos para a segunda etapa aí da live com o grande mestre Matheus Alexandre. Ele já está chegando também. Que tenhamos um dia maravilhoso, iluminado, rico de muito aprendizado. Roberto, seja bem-vindo, Thaís, Tiago, Clênio, Edivanha. Todos sejam muito bem-vindos. Saudades de estar com vocês aí pertinho, sala de aula. Querida Doge, chegando agora também. Fábio, Paulo. A live da semana passada com o professor acabou deixando pedidos aí de quero mais, né? E uma continuidade. São tantos assuntos, tantas polêmicas. Que aí gerou mais assuntos para outra live, para a gente discutir. Para a gente não deixar vocês com nenhuma dúvida. E a forma que a gente tem encontrado aí de estar conectado aí com vocês. De estar pertinho. E de ficar presente, mesmo distante. Alciene, doce representante aí de Palmares. Alcione, doce representante aí de Palmares. Estamos juntos. Vou localizar aqui o professor. Sejam bem-vindos. O professor já está chegando por aqui. A gente conversou bastante na semana passada sobre alguns pontos polêmicos, né? Nos preparativos contábeis para o SPERI. A gente teve uma live incrível com o grande Felipe Guerra. E o professor Felipe falou muito que para a ECD, para a ECF estarem coerentes, estarem perfeitas, a gente tem que fazer o dever de casa na escrituração contábil. Então, muito mais do que questões técnicas, muito mais do que dúvidas técnicas de arquivo, de gerações de sistemas, em programas e tudo mais, o que a gente tem é a digitalização e toda a modernidade. Mas calma, ela vai estar assim disponível por mais de 24 horas aqui com a gente, tá? Deixa eu ver aqui se o professor chegou aqui para acrescentar. Tá chegando. Proposições, principalmente para empresas, de segmentos específicos, né? Que tem a regulamentação da Anatel, Anel, CVM, mas... Olá, mestre. Tudo bom? Olá, como vai? Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Milhão, agora que a gente vai terminar de destrinchar essas dúvidas contábeis aí, esses preparativos. Vamos aí, vamos começar. Registro aqui que, novamente, é uma satisfação muito grande. É o maior prazer estar aqui, a gente está discutindo um pouco de contabilidade aí, tentando ajudar o pessoal, os profissionais aí, que eu sei que dúvidas é justamente aquilo que não falta na atuação contábil, né? E a gente acaba tendo o conforto de parar um pouquinho para estudar, que muitas vezes é um desafio para os profissionais também. Dar conta de tudo e ainda ter que se inteirar de todos os detalhes é praticamente impossível, né? A gente vai tentando dar continuação aí em meio a essa situação delicada que a gente está vivendo. Perfeito, professor. E eu estava conversando um pouquinho com ele sobre o que a gente viu na live passada, sobre a importância de conhecer todo o conjunto normativo, né? Aplicado a cada tipo de sociedade, a cada tipo de empresa, né? Um dever de casa pesado para a gente que é a ITG-1000, né? Todo mundo tem um dever de casa de estudá-la, de conhecê-la, para aplicar principalmente para as micro e pequenas empresas. E aí, é uma aplicação específica para cada segmento, né? A gente estava... Discutiu sobre isso, que é um ponto que acaba sendo um pouco... Acaba sendo um pouco compreendido, porque realmente você tem uma teia de competências regulatórias e normatizadoras no que se refere à contabilidade aqui no Brasil muito grande, né? Então, você tem, desde o que a gente pode falar das instituições financeiras que seguem o Banco Central, que seguem o COSIF, você tem companhias abertas que tem que seguir a lei 6.404, tem que seguir a normatização da CVM e, eventualmente, alguma regulação e, às vezes, você tem até a necessidade de fazer duas contabilidades, como eu até tinha mencionado, por causa das empresas reguladas pela ANEL, por exemplo, que tem um manual de contabilidade regulatória e, no sistema contábil das empresas, tem que existir duas dimensões de registro contábil, né? Uma para atender, no caso, a CVM, isso eu estou considerando para... Imagina uma distribuidora de energia elétrica que tenha que ser uma companhia aberta, né? Então, ela tem que seguir a CVM e, por outro lado, tem que fazer registro para atender as exigências do regulador. Então, isso impõe um outro desafio, né? E, ainda, nesse caso, quer dizer, e permeando todos os casos, você tem as exigências da legislação tributária. Então, quando tem uma empresa que ela é tributada pelo lucro real, ela vai ter que apurar o lucro de acordo com a Lei nº 6.404 e com a normatização que a gente vê aí, que tem sido aprovada pelo CFC, né? Normatização dos CPCs. Perfeitamente. E você tem um conjunto de normas que é para empresas que não têm necessidade de julgar as chamadas pequenas e médias empresas, que é o CPC-PME. Que a empresa, se ela não adotar o conjunto completo e ela não sendo de grande porte, não sendo regulada, não sendo capital aberto, ela pode adotar o CPC-PME. A NBCT-G1000. E temos aquelas que são as micro e pequenas empresas, não necessariamente optantes pelo CPCs, mas aquelas que são consideradas micro e pequenas empresas, considerando, levando em conta o faturamento, até 4 milhões e 800 no ano anterior. Então, essas empresas, elas podem adotar a ITG1000, que é uma norma simplificada. E aí nós conversamos que realmente seria muito interessante que os profissionais pudessem adotar para essas empresas menores, que muitas vezes fica difícil fazer uma contabilidade e às vezes nem se faz nenhum registro, e olhe com carinho para essa norma, afinal, a empresa é uma obrigação legal, empresário, sociedade empresária, manter um sistema de contabilidade, baseado no registro, com base no registro dos livros. E aí você é importante, pelo menos, adotar essa norma. Então, eu acho que é bastante interessante. A ITG1000. Então, tratamos disso. Tem que ser um dia de bolsa aí, né? Com certeza. E aí, por exemplo, você vai ter uma contabilidade que, com base nela, você pode apurar, por exemplo, lucros passivos de distribuição. Então, é uma contabilidade válida. Então, aceita pela legislação, de uma maneira geral, inclusive legislação tributária. Então, o que a gente comentou também é que é possível que a empresa adote a ITG1000 e faça a ECD e entregue a ECD. A ECD é um meio de cumprimento de uma obrigação, que é a entrega da contabilidade digital. Agora, quais critérios ou qual conjunto normativo eu vou utilizar para fazer minha contabilidade, aí quem vai dizer é o conselho ou outro órgão regulador, enfim. No caso dessas microempresas e empresas de pequeno porte, para fins da ITG1000, quem vai dizer é o Conselho Federal de Contabilidade. Então, se tiver que começar, se de repente você só faz um livro caixa para a empresa e tal, então quer começar da empresa pequenininha, começa adotando a ITG1000, e isso aí vai surtir efeitos legais porque vai exigir um nível de organização maior, tanto profissional quanto da empresa também, que você vai passar a exigir. Com certeza. E a gente acaba tendo dois patrões aí, professor. Tem a norma fiscal, que a gente tem que observar com todas as obrigatoriedades, e a norma contábil, que é o que regulamenta de fato a nossa profissão, já que a informação contábil é para tomar da decisão, é para apurar de fato os números reais da empresa, e que aí ela tem que ser como prioridade. E aí os ajustes fiscais necessários para apuração de imposto em renda e tudo, porque às vezes a gente acaba indo do fim, atendendo a norma fiscal, a norma tributária, e esquecendo que a essência da nossa profissão é a norma contábil, para a gente ter os demonstrativos contábeis, de fato, espelhando a realidade da empresa. Se você analisar, você vê como o ambiente brasileiro, ele é complexo, você pode pegar a própria lei das SAIs, você tem lá no artigo 177, no parágrafo segundo, ele diz o seguinte, olha, tudo que for da exigência de lei regulatória ou lei tributária, que seja diferente do que está na lei, exigindo registros contábeis ou outras demonstrações, é para ser feito em registros auxiliares. A gente pega do caso do lucro real, a gente vê o LALU, por exemplo, foi construído nesse contexto, e isso é uma previsão que já estava lá desde 1976. Mas você vê como é complexo, como a normatização contábil no Brasil, ela sofre muita interferência do Estado, até mesmo por um viés, você tem uma contabilidade, mas tem o viés da escola italiana, é muito pautado na técnica, o governo é um dos principais usuários, a gente tem mudado um pouco isso ao longo do tempo, mas aí você vê como foi forte ao longo de todos esses anos, que você tem muita interferência da legislação tributária na contabilidade. Por um lado isso é ruim, mas por outro demonstra que alguém, eu digo o físico, que é um usuário importante, entende que a contabilidade é relevante. Olha só, o físico entende que a contabilidade é relevante, tanto é que eles dizem, olha, eu preciso que a contabilidade seja de determinada maneira. Então, veja que a importância que se tem na contabilidade, que a gente pode ter duas visões, duas perspectivas, que eu defendo isso, você tem uma perspectiva que se refere à estruturação, que é voltada ao registro das transações, você tem um elemento de comprovação dos fatos que estão ali registrados, você tem a documentação, mas é um meio de registro, e você tem as demonstrações contábeis, que são um veículo de fornecimento de informação para decisões econômicas. E aí, o registro, ele, em princípio, é para ele estar mais voltado com base em critérios jurídicos, e você ter nas demonstrações, observando mais ainda o aspecto econômico, porque aí você está gerando informação para a tomada de decisão, e aí você tem que tentar permitir que as informações possibilitem o usuário estimar os fluxos de caixa da empresa. Então, isso é um aspecto que é prospectivo, ao contrário do que a gente tem na escrituração, que é o registro da transação, do fato contábil. Então, isso é um aspecto interessante. Perfeito. E acaba que a escrituração contábil deixa lastro, deixa registros de inúmeras manobras que acaba o profissional, muitas vezes, fazendo, sem imaginar as repercussões que podem dar, muitas vezes querendo camuflar falhas da empresa, camuflar possíveis omissões de receita, e são esses cuidados que a gente vai alertar hoje, não é, professor? Com certeza, é reforçado. Exato, reforçado, porque a gente percebe no dia a dia contábil que tem muitas empresas ainda que têm omissão de receita, que, infelizmente, ainda realizam vendas sem documentação fiscal e acabam tendo origens de recursos não lícitas, ou origens de recursos não oferecidas à tributação. E aí, o profissional contábil que faz a escrituração de uma operação dessa acaba encontrando na contabilidade artimanhas para camuflar isso. E assim, como se o principal objetivo da contabilidade fosse ter todos os débitos e todos os créditos batendo, bateu o balanço, acabou. Isso na faculdade era incrível, né? Bateu o balanço, acabou o nosso problema. Só que o que a gente tem que ter agora, mais do que nunca, é um olhar de que essas artimanhas que são feitas deixam cicatrizes na escrituração contábil e essas cicatrizes trazem grandes riscos, não só para a empresa, como para o profissional, né? E aí a gente vai puxar a orelha desses pontos hoje, não é, professor? Isso, com certeza. Para reforçar, a gente iniciou com a coisa da live passada. Aqui eu quero mandar um abraço aqui para Luiz Araújo, grande aluno aí. Um forte abraço, vi que ele entrou aí, desejou um bom dia. Para o profissional maravilhoso. É, com certeza. Veja só, o que a gente tem, que nós, inclusive, começamos a tratar na aula passada, na live passada, foi com relação a pontos críticos, principalmente na conta caixa, que o financeiro realmente, ele é muito difícil de se controlar, lá, requer a manutenção de controles por parte da empresa, não basta que a empresa, assim, que o contador seja organizado, é importante que a empresa seja organizada, e o caixa é muito sensível, porque ele pode, ele pode implicar, implicar infrações de natureza tributária, pode mascarar eventuais desvios da empresa. Então, veja, do ponto de vista de controle, você tem a escrituração comercial como um instrumento interessante, um instrumento que pode ser muito eficiente. Quanto mais a organização a empresa tem, menor ela, maior vai ser a redução do risco que ela tem, seja para desvios, ou então até mesmo de riscos fiscais. Então, a organização, ela traz benefícios para todos envolvidos. Então, veja só, no caso do caixa, a gente tratou de um aspecto que você tem, quando você tem um controle documental que é muito frágil, então é comum que você, que a empresa, tenha uma série de pagamentos efetuados por cheques que foram compensados, ou então cheques que foram sacados, enfim, e que não há documentação correspondente. Então, aí, o que é que o contador, muitos contadores acabam fazendo de forma equivocada? Registrando isso como se fosse uma entrada de caixa. Faz o crédito no banco e debita o caixa. E aí você vai criando um saldo fictício. E isso cria problemas de todas as ordens. Então, primeiro, você cria um saldo que é fictício que pode estar mascarando uma omissão de receitas. Isso aí, em todos os fiscos municipal, estadual e municipal, são legais que tratam disso. Saldo de caixa. Você, quando tira aquela entrada de caixa, e quando você você considera os pagamentos normais, você vai encontrar um saldo credor. Então, a legislação tributária nesses três níveis que eu falei, ela trata isso como uma omissão de receita. eventualmente, uma não contabilização de pagamento, eventualmente, também um depósito bancário que existe a entrada do recurso, mas não tem a correspondente origem. Então, isso é considerado um risco fiscal. Você tem uma presunção legal para isso. O próprio passivo fictício, que você tem a aquisição de ter alguma conta a pagar ou fornecedores, e aí você, por desorganização, não registra o pagamento no caixa, ou porque o caixa não tem lastro, não está registrado, não está bagunçado, e aí sobra um passivo que não existe, na verdade. Então, a legislação, como eu disse, em todos os entes, seja para fins de tributação municipal, estadual ou federal, trata essas ocorrências como presunções legais de omissão de receita. Então, se há passivo fictício, então, a lei presume que houve omissão de receita. A mesma coisa, você tem um pagamento que não passou pela contabilidade, é um pagamento sem registro, então, é considerado omissão de receitas. nós temos suprimento em regular também, né? Isso, suprimento, então, às vezes o sócio faz um suprimento, às vezes nem faz, ele tenta se colocar para mascarar um problema no caixa, isso é omissão de receita, e a gente até argumentou, disse, olha, é interessante que se for fazer, registra um cartório e demonstre, por meio de uma transferência bancária, por exemplo, que o dinheiro foi para a empresa, não adianta colocar de forma figurativa no caixa, Então você tem... E até os casos, como a Isabel está comentando também, professor, de empresas que abrem muitas vezes até com capital social alto em espécie, e muitas vezes não integralizam esse recurso, e acabam que deixam também esse lastro, porque para você integralizar um capital em espécie, um recurso em dinheiro, primeiro que você tem que ter todo o suporte e declaração na pessoa física, e segundo tem todos os cuidados com o COAF, porque é operações em espécie, acima de 30 mil reais, se não me engano, tem que ser comunicadas, então se você tem 100 mil na pessoa física e coloca no caixa da empresa, já é um recurso meio estranho da empresa receber, o ideal é sempre transitar pelo banco para dar uma materialidade maior, um corpo maior e ele não tem problemas, né? Isso é, o ideal é que seja feito assim, mas às vezes você tem muita, aqui no Brasil, você tem algumas complicações, assim, às vezes valores menores, né? Então você acaba tendo que, vai abrir uma conta, tem uma série de burocracia que às vezes o mais simples é você registrar pelo caixa, com valores expressivos, realmente tem que tomar esse cuidado, então tem que se avaliar bem a situação. Agora, de fato, mesmo que haja uma integradação em dinheiro, você está, os sócios tem que ter lastro suficiente para fazer isso, quer dizer, não é pecado, está certo, você fazer a integradação em dinheiro, não é proibido, só que muitas vezes a integradação não acontece, a empresa não tem e depois fica com esse problema, então, e às vezes o sócio não tem lastro, faz uma transferência píquita, né? Isso pode causar problemas lá na frente, porque você tem uma distorção, já começa errado, né? E aí você vai tentando corrigir isso e vira uma bola de neve e você tem esse problema, então... Isso aí também, né? De recurso, a gente tem o problema de entradas de recurso, que são principalmente omissões de receita, né? Como também pagamentos de despesas não oficiais, que acabam falsamente deixando recursos no caixa e às vezes por uma questão de diminuir esse saldo, o contabilista acaba colocando isso como distribuição de lucro, né? Ou como outros tipos de conta e a gente até discutiu na live passada, né, professor? Que o importante é reconhecer o efeito no patrimônio da forma correta, né? O senhor até sugeriu também a questão de despesas não operacionais, né? A gente pode até relembrar o pessoal que é mais interessante recorrer a esse instrumento do que ficar criando histórias, né? Na contabilidade. Com certeza. Veja só, se a gente tem por exemplo, um pagamento que foi feito, né? E aí está lá no banco, foi um cheque compensado, foi um pagamento. E aí, o que acontece? Você não sabe do que se trata aquele pagamento, então, interessante, primeiro, se não tem a documentação, você perguntar aos responsáveis pela empresa para que eles informem, ou eles encaminham com o provanto, ou eles informem por escrito do que se trata. Para que, com base naquele documento, você faça a contabilização. Então, por exemplo, eu testo o exemplo, vai ser um pagamento a uma pessoa física. E aí, você vai reconhecer todos os afletos, inclusive tributários, eventuais valores que eram para ter sido retido, ter que recolher a parte. Então, quando você faz isso, você vai criar uma despesa, nunca colocar por caixa, a sugestão que a gente dá é que seja contabilizado como uma despesa, outras despesas, na verdade, o caráter, vamos dizer que, em princípio, isso é para ser, para possuir um caráter não operacional, porque se você tem um volume muito grande de valores que não consegue comprovar o pagamento, tem um problema. Merece uma auditoria, a empresa tem que contratar uma empresa de auditoria para ver isso, então, o que é que acontece? Então, o interessante é colocar como despesa e se, no caso, essa empresa for tributada pelo lucro real, por exemplo, essa é uma despesa indedutível. Mas, veja, na contabilidade, consta que houve a saída do recurso do caixa e que foi para o pagamento. E aí, a empresa, o contador, tem que contabilizar todos os efeitos tributários disso aí. Tem uma pergunta aqui, a contabilidade, se o cliente se negar a entregar documentos e justificativos de valores pagos ou transferidos, como informar sem gerar problema? Dentro do que eu disse, se há uma saída e não tem uma comprovação, você nunca vai dizer que isso foi entrou no caixa, porque, de fato, não entrou. Você vai registrar uma despesa e vai reconhecer até como se fosse uma saída de uma operação sem causa ou de beneficiário não identificado e vai tributar, vai gerar o tributo e entregar para o cliente lá do tributo retido na fonte. Do artigo 61 da lei 8981 de 95, que é a lei que tem 35% sobre uma base de cálculo reajustada. Então, faz isso que você vai estar acobertado. A parte contábil seguiu o que deveria ter que observar, de fato. nunca tentar criar uma realidade. A contabilidade não cria realidades, ela registra a realidade jurídica que você está encontrando ali. Há uma saída do caixa, há uma saída de banco, desculpa, com cheque compensado, que você não sabe do que se trata. Então, o que você vai fazer? Registra como uma despesa, despesa que não vai ser dedutível para qualquer finalidade, mas é uma despesa, é uma saída, e me parece que tem que ser não operacional, outras despesas, e você vai registrar os reflexos tributários disso aí. Se tiver um beneficiário identificado, ah, foi uma pessoa física, o registro, a parte previdenciária e tudo mais. Se não for, é um fonte e acabou. Então, assim, tem que contabilizar, tem que fazer o julgamento daquilo que vai ser contabilizado com base nos elementos que você dispõe. então, se não tem comprovação do que é, então, pagamento sem origem, desculpa, pagamento sem causa ou sem operação ou a beneficiária não é ficada, e tem todos os reflexos jurídicos e tributários disso aí. Mas na contabilidade, nunca você pode subverter o registro contábil e dizer que, para fechar a conta, a conta banco, você registrar isso como uma entrada de caixa, porque de verdade não é. Isso é uma saída, isso é um decréscimo patrimonial, eu até lembrei de contabilidade básica, você tem de um lado ativo, passivo e PL. Se o ativo diminuiu e não teve aumento de passivo, então é porque o PL diminuiu. Você não pode tirar o que saiu do banco e foi para cá, esse dinheiro saiu do ativo, então você tem que reconhecer como uma despesa. Para afetar o resultado, no final afeta o PL. Basicamente é isso. Perfeito. A gente até comentou também, professor, que é lógico que tem situações em que o sócio de fato faz aportes na empresa. Ao longo da operação, tem períodos que de fato a empresa passa por necessidade de caixa e o sócio precisa de fato injetar capital. Às vezes não como aumento de capital social, mas às vezes como empréstimo ou como aporte mesmo, um adiantamento para depois aumentar esse capital social. E aí é importante alertar ao pessoal que se isso na vida real for feito, existem instrumentos, documentos que acobertam nessa situação, que até foi uma das dúvidas que chegou para a gente aqui. Como fazer isso da forma correta? E aí a gente tem tanto o multo, que é muito utilizado, como também o aumento de capital em si. Se você puder falar um pouquinho para a gente sobre essas alternativas? Com certeza. É o seguinte, eu acho que o que deve nortear o profissional de contabilidade, o registro de qualquer transação, é identificar a natureza da transação. O importante é isso, identifica a natureza da transação. Para que você não vá retratar na contabilidade uma coisa ficta, uma coisa que não existe. Então, veja só, se for, por exemplo, um aumento de capital efetivo, então vai ser registrado como tal. Então, você vai aumentar lá o capital social, lá no PL, e você vai ter o ingresso no caixa ou banco, o que seja. E tem até uma conta, professor, que, por exemplo, digamos que o dono fez isso hoje, mas você ainda não fez o processo na junta comercial de alterar o capital. Tem uma conta chamada adiantamento para futuro aumento de capital. Ela é uma conta que também pode ser usada nesse caso. Ela pode, com certeza, porque você pode criar, a sigla é a FAC, ela se situa no PL, porque ela vai ter natureza, já que a intenção é que seja incorporada, o capital, ela vai estar lá no PL. Mas ela é importante que essa conta possua um caráter transitório. Você vai registrar no PL e vai, em curto espaço de tempo, ou então, que não seja tão demorado, você faça a integradação do capital. Você não é para ficar de eterno, mas tendo natureza de a FAC que seja registrado como tal. E, às vezes, você tem o próprio empréstimo que o sócio pode fazer para a empresa e aí é importante que seja feito um contrato. Esse contrato, ele tem que ser registrado em cartório para marcar a data direitinho do registro contábil e vai ter repercussão eventualmente de encargos financeiros, o que seja. Mas o importante, o importante é que o registro contábil reflita a natureza da transação. Essa conta de adiantamentos, Vanuzia, do AFAC, ela fica no PL. A natureza dela é do PL, porque é feita, o recurso é disponibilizado para a empresa com a finalidade de posteriormente integrar o capital social. Em princípio... Não é exigível, né? Não é exigível, justamente isso. Eu quero aí mandar um abraço para o pessoal da educação financeira do Probex lá da UFPB que está assistindo aí e um abraço para todos aí que estão acompanhando também. O público para a Ivana, não sejam sempre bem e bem. Pois é. Nossos vizinhos. Fazer esse intercâmbio, essa conexão para a Ivana. Então, é sempre isso, quer dizer, do ponto de vista, é um aspecto que eu defendo muito, sabe, Débora? que hoje a gente tem uma normatização com base em padrões internacionais que prestigia muito a essência econômica, porque você tem até aquela tão falada prevalência da essência sobre a forma. Só que no ambiente brasileiro nós temos diversos, nós temos diversas características que tornam a contabilidade do regime contábil como algo que não, assim, mais voltado para o jurídico. Então, a gente tem alguns aspectos que na escrituração eu me atrevo a dizer que pode ser que na demonstração a gente vai ter que dar um ajuste, fazer um ajuste, demonstrar de uma maneira um pouco diferente do que está na escrituração, se eu quiser atingir a essência econômica nas demonstrações. Mas eu não posso distorcer a realidade jurídica de uma transação a não ser que haja uma previsão também legal, por exemplo, no caso do quando teve alteração da lei 100.404 pelo ônibus 638, se previu que em situações, por exemplo, de arrendamento mercantil financeiro, você iria contabilizar ou não mobilizar. A lei foi alterada para comportar isso. Então, tudo bem. Agora, se você se você como eu posso dizer, se você registra algo que está divergente da natureza jurídica do elemento, então a escrituração começa a se afastar muito do objetivo dela. Mas isso é algo muito controverso. Só levantando aqui que tem uma 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 estão levantando o ponto de que a que o afac seria no passivo não circulante. Na verdade, ele tem natureza de patrimônio líquido, já que o objetivo, veja só, tudo está atrelado ao objetivo. Você tem o objetivo de aumentar o capital, então aquilo ali já incorpora, já tem natureza de capital próprio, não se vai reverter. Se está se fazendo um adiantamento e espera que seja revertido, aí ele vai ter algum grau de exigibilidade, aí isso tem que ser avaliado. E aí é muito mais para um multo, para um empréstimo, acho que é muito do ânimo, do que é que o sócio pretende. É, é interessante. O sócio pretende aportar e não retirar, tem uma natureza de pele. Porque, olha só, a gente pode até entender que essa faca ele tem meio que como ele envolve obrigações, se ele tem característica de instrumento patrimonial, ele vai para o PL. Se ele tem característica, se o jeitão dele, se há algum nível de exigibilidade, ele vai para o passivo. E aí é um emprego. É, justamente. Isso aí, você pode ver que se vocês, nós temos CPC 39 ou 40 que trata basicamente natureza de elementos. Você pode ter, por exemplo, elementos que têm natureza de passivo, mas devido às características dele, a essência econômica dele vai para o PL. Entendeu? Então, tem que se diferenciar o que é de fato. Porque o adiantamento para o futuro aumento de capital, ele não encerra exigibilidade. o sócio aporta e aquilo ali vai ser, como eu posso dizer, vai ser depois incorporado. Isso aí. Agora, se há algum grau de exigibilidade, aí sim, aí ele tem natureza de passivo. Então, tem que se avaliar isso aí, está certo? E até se ficou exigível também, não é, professor? Que, no caso, vai construir, vai constituir uma dívida da empresa para o sócio, é importante ter até um contrato, não é? Isso. Um contrato em mútuo que se fique ou se tiver juros também na operação ou quem se de IOF aí também. Isso. No caso, no IOF, a residência é no caso se a empresa emprestasse, a pessoa física não. Ah, tá. Então, o sócio emprestando para a empresa não teria isso. Agora, você tem justamente o que eu estou dizendo. Então, o importante é avaliar. Então, isso é do ponto de vista contábil que tem que ser visto. Qual é a natureza dessa fato? Porque, se ele possui natureza de empréstimo tomado junto aos sócios, aí sim, é passivo não circulante. Ou então, aquele empréstimo que a empresa concede para o sócio é ativo não circulante. Agora, o adiantamento naquela circunstância que você disse, houve um aporte e aquilo é efetivamente a intenção de se aumentar o capital? Então, isso é uma avaliação que o contador tem que fazer. isso é importante. Até agradeço ter levantado esse ponto porque é algo que detalhe e veja a importância do julgamento nesse caso. Porque aí, onde eu estou querendo chegar? Qual é a natureza? Aí sim, a natureza jurídica efetiva e que coincide com a econômica. Quer dizer, se o adiantamento é empréstimo, então, está certo? Porque, se você pega, por exemplo, quando a gente tem um adiantamento de clientes, há uma antecipação de recursos, você não tem atualização monetária em princípio, não tem, mas ele está esperando a contrapartida, por isso você tem uma obrigação. Agora, se o sócio adianta para aumentar o capital, em princípio, isso não é uma exigibilidade. Mas, eu concordo, isso tem que ser analisado para que você avalie corretamente qual é a natureza. Agora, nas circunstâncias que a gente falou que há um aumento e vai se esperar justamente os trâmites burocráticos para se alterar o capital e por aí vai, então, não tem por que jogar no passivo porque não é exigível. Perfeito. E o invés, professor, às vezes acontece muito de o sócio fazer retirada, muitos empresários acabam desconhecendo o princípio da entidade, deixando de viver esse princípio e está aqui a operação rolando, ele acaba fazendo retiradas de lucros para pagar suas despesas pessoais, enfim, e às vezes o balanço ainda não está fechado, o resultado ainda não está apurado para saber o lucro de fato daquele período. Então, é como se ele estivesse tirando antecipadamente adiantamentos por conta de lucros que vão ser de fato consolidados. E nesses casos, eu queria que o senhor falasse um pouco dos cuidados que deve ser observado nisso, tanto para que não constitua que foi um empréstimo que a empresa fez ao sócio e que tipo de cuidado tem que ser tomado nos casos em que o sócio antecipou, mas quando o resultado foi fechado, não tinha lucro. A verdade é que é a grande questão, é justamente, a grande questão está aí, porque o adiantamento ele corre o risco de não se concretizar quanto o resultado. Então, é preciso que o profissional, o contador, ele tenha condições de ter uma estimativa razoável do lucro que a empresa vai oferir no período. Então, é muito importante. Você tem reflexos tributários, você tem reflexos previdenciários, a depender do que você faça. Mas, em princípio, é possível considerar como adiantamento. Agora, tem que respeitar questões de natureza, previdenciária. O sócio, ele não pode, por exemplo, só ser remunerado e se ele prestar algum serviço para a empresa, ele não pode ser remunerado só por lucro, porque o trabalho exige uma remuneração de natureza diferente. O lucro remunera o capital. O trabalho é remunerado por valores que se constituem no âmbito que sofre incidência de previdência. até que ele trata remuneração ou lucro. Então, quando é do adiantamento de lucro, o primeiro ponto é saber se daquela parcela o que de fato é lucro e o que não é. O que é remuneração. Sendo remuneração, é o prolabore, vai tirar o prolabore, vai ter o reflexo. E a parcela que não, em função do encerramento do exercício, que não se chegou lá ainda e você vai querer fazer a distribuição de lucros, primeiro ponto, para se distribuir tem que ter lucro. Então, quando você antecipa, você corre o risco de chegar lá na frente ou não ter, ou então não ser um montante antecipado. Acontecendo uma situação dessa, ou vai haver uma devolução ou então aquilo tem que ser remuneração. E aí, sendo remuneração, tributação. Vai incidir toda tributação normal. Então, é condição necessária para que haja distribuição de lucros e não tenha reflexo tributário que haja um lucro. No âmbito do lucro presumido e do simples nacional, há possibilidade de você ter valores que não necessitem da contabilidade em princípio. Você faz alguns valores presumidos e aí consegue distribuir. Mas aí, aqui fica a recomendação. Do ponto de vista contábil não existe, mesmo que haja na regra fiscal a indicação de que é possível distribuir com isenção, esse valor para ser efetivado na contabilidade, ele nunca poderá ser maior do que o lucro que está na própria contabilidade. Não há uma vedação expressa quanto a isso, mas isso é uma lógica contábil. Quer dizer, imagine só, você tem lucro de 100, aí você, pela regra fiscal, você pode distribuir 300 com isenção, aí você distribui 300. O que está saindo do patrimônio da empresa? 100 de lucros, beleza, e 200 está saindo de algum lugar do ativo. Agora, imagine isso sendo feito ao longo do tempo. Vai chegar um momento que você vai chegar num perno negativo, no limite das coisas. você vai estar destruindo o valor. Então, veja só, o lucro é aquela parcela que excede o capital depois de recuperar aquilo que foi consumido. Então, se eu tenho um primeiro momento, capital de 500, consumo 150 para gerar resultado, fico com 350. E no final, eu olho meu patrimônio, eu estou com 600, então meu lucro foi de 100. Por quê? 150 foi para recuperar o capital consumido e 100 é o que acresceu depois de mantido o capital. Então, se eu dos 600, eu distribuo 300, eu vou estar destruindo uma parcela de resultado, uma parcela do patrimônio. Então, isso no longo prazo tem efeito deletério sobre patrimônio. Então, nunca se basear, por mais que isso seja complicado, nunca se basear, já que você está fazendo contabilidade, já que você está fazendo contabilidade, nunca se basear a distribuição só pela regra fiscal. O parâmetro é contábil. É contábil. Lucro é contábil. A própria lei, quando fala de lucro, é lucro contábil. Perfeito. E a gente está falando desse cuidado para quem não tem reserva, não é, professor? Que até o Riva Santos comentou assim. Justamente, como o Riva comentou, se tem lucros acumulados, você tem um pedaço do PL que está lá que tem correspondência no ativo, penso eu. Então, quando você distribuiu o que está acumulado, é resultado. Qualquer aumentou o patrimônio lá atrás e não foi distribuído nem foi reinvestido. Então, está ali disponível. Isso é possível. Agora, veja só, como você pode demonstrar que tem lucros acumulados? Pela contabilidade. Sem contabilidade, você não tem condições de fazer isso. Então, se a gente pegar vários tópicos que a gente falou aqui, e chegando nesse ponto também de lucro, eu só enxergo vantagens para a manutenção de uma contabilidade irregular. Eu não enxergo desvantagens para o empresário. Certo? Mesmo que você não gere demonstrações para tomar a decisão que, consequentemente, vai ter que gerar, depois você chega em determinado estágio, tudo estiver fluindo, redondinho, tudo tranquilo, você começa a passar para esse estágio, mas só o fato de ter uma organização de considerar questões relacionadas à tributação, que é importante também, que acaba sendo saída de caixa da empresa, diminuindo o risco da empresa, você só tem vantagem. Aí você começa a ver um efeito positivo na contabilidade para a empresa. Então, a organização é fundamental. Fundamental. É isso mesmo, Isabela. é muito importante utilizar a referência contábil. Então, isso eu até já comentei em sala de aula. Oi, Paliana. Eu já comentei em sala de aula que nunca se deixe seduzir, não sei, nunca é muito forte, mas se fosse um caso extremo, que aí você também não vai ter cometido ilegalidade nenhuma simplesmente pelo parâmetro fiscal, no caso, lucro presumido simples nacional. Lucro presumido, lucro arbitrado simples nacional. Considera como referência a contabilidade. Perfeito. Isso tem que ser... Um ponto que alerta também, para as vezes, eu falo divinamente bem quando o senhor falou que lucro remunera capital, prolabora e remunera trabalho. E pela própria legislação previdenciária, o sócio-administrador, ele é obrigado a oferecer para a contribuição previdenciária a sua remuneração do trabalho, para recolher INSS e tudo mais. E é muito importante a gente frisar para as empresas a necessidade de fazer as transferências ou fazer os pagamentos em datas distintas para dar materialidade, mostrar de forma clara na contabilidade o que é para o labore e que consequentemente vai sofrer as incidências de imposto de renda, INSS, etc. E o que é lucro para ter também o benefício da isenção, da distribuição de lucro. E um ponto que a gente também deve alertar é o seguinte, existe um impedimento para usufruir dessa distribuição de lucros isentas, que é o fato da empresa ela ter débitos junto ao fisco federal, que até um parceiro nosso aí comentou também, ter a CND. Porque se a empresa ela tiver dívidas, ela fica impedida de usufruir dessa isenção. E aí assim, com a estruturação contábil toda aí rodando, é possível saber quando ocorrer uma distribuição se a empresa estava em nada implante, né? E é um risco imenso, não é professor, nesses casos? Há uma série de restrições quanto à distribuição de lucro, você tem tanto regras tributárias quanto regras de natureza comercial e societária, né? Essa de que você falou dos débitos, de fato, tem uma disposição que é bastante antiga, bastante antiga, e que fala o seguinte, olha, eu acho que ela é de 64, ela diz o seguinte, olha, você não pode distribuir lucros quando possui débitos não garantidos com a União. Aí pode ser inclusive previdenciários, né? O que é que acontece? Neste caso, se houver distribuição, a empresa paga uma penalidade, uma multa de 50% do valor distribuído e quem recebeu paga 50%. Então, não é negócio, né? O recolhimento, obrigatório dado o recolhimento do ProLabore está na Lei 8.212 e ela, acho que artigo, eu não lembro o artigo, mas na Lei 8.212, quer dizer que é obrigado quem é contribuinte individual e tudo mais. E mesmo que perguntaram aqui, sendo aposentado, se ele tem remuneração do trabalho, não é a condição pessoal dele, é que a remuneração, sobre a remuneração, incide em cargo previdenciário. Então, aí vai ter a incidência, sim. Malta, o parcelamento é uma suspensão da desigibilidade e aí, havendo um parcelamento ativo, essa condição, esse impedimento, ele deixa de existir. Pode se distribuir desde que, assim, você tem débito em aberto, mas está em parcelamento, aí está ok. Bom, e, assim, há também outros aspectos, por exemplo, a distribuição de lucro societariamente, em princípio, ela tem que obedecer a proporção que cada sócio tem no capital social. Mas, se no contrato social ou no estatuto houver uma previsão indicando que a distribuição de resultados pode ser desproporcional, isso é aceito societariamente, que o Código Civil prevê isso, e todos os reflexos de qualquer natureza, inclusive tributário, também vão observar o que está disposto pela lei comercial. Então, aí não tem problema. O que não pode é você ter um sócio que não recebe nada de lucro, certo? E outra coisa, não pode assim, ah, não, eu sou sócio-administrador e eu não quero prolabora, eu só quero lucro. Não, não pode, tem que ter prolabora. A lei manda. Outra coisa, é um sócio que não é administrador, mas ele presta serviço lá na empresa, é do setor financeiro, é do setor de vendas, do que seja. Aí ele diz, não, eu não quero, aqui eu estou trabalhando, mas o que eu quero é ter o lucro. Não pode, porque a remuneração do trabalho é o prolabore, no caso de sócio. O lucro remunera o capital. Agora, se tem um sócio que ele colocou dinheiro na empresa e ele está lá na beira da praia, agora não pode, aqui em João Pessoa está fechado. Mas o cara está na beira da piscina, tomando água de coco, tomando whisky dele e deixando o pessoal produzir lá o capital que ele investiu, esse sim, só vai receber lucros. Ele não está trabalhando para a empresa. Então, o raciocínio... no contrato social com o administrador. É, ele não é administrador, ele é sócio cotista. Imagine só, três contadores se reúnem lá para colocar um estado de contabilidade. Aí um deles diz, rapaz, eu tenho muito dinheiro, mas eu não estou com vontade de trabalhar não, mas eu quero ajudar vocês. Olha, eu vou investir aqui, X aqui na empresa, agora eu não vou trabalhar. Eu só quero que você fique me emprestando contas e tal, e quero o resultado. Beleza. Os outros querem ter estrutura, então eles entram e vão trabalhar. Então, esses que estão trabalhando são remunerados por prolabórios. Podem ter lucro? Podem. Mas eles necessariamente têm que ter prolabórios. Agora, o que ficou em casa lá, na piscina, ele só vai ter lucro. Ele não está trabalhando, como é que ele vai ter remuneração? Do trabalho, né? O prolabórios. Eu até recomendo, professor, assim, eu tenho feito muito isso, independente da, do desejo, ou não, do sócio no início. Eu sempre coloco essa cláusula no contrato social da permissão de distribuição desproporcional de lucro. Por quê? Principalmente, a gente trabalha com muita empresa familiar, acaba sendo comum em determinado momento um sócio tirar mais do que o outro, às vezes é uma empresa de marido e mulher, com filhos e tal, e que acontece isso em comum acordo entre eles, que é previsto e permitido, né? Então, é importante já ter essa previsão, porque se for distribuir proporcional, ótimo. Mas se ocorrer uma situação de distribuição desproporcional, você já está acobertado, porque já havia previsão, né? No contrato social. Isso mesmo. O pai Roberto Aragão queria estar na piscina, mas pela foto ele já está, não? Ele já está, né? Eu acho. Cara, você está fazendo inveja para a gente aí? Verdade. Para a gente finalizar de hoje, professor, um tema também polêmico que até nosso querido Eduardo Amorim comentou, Amorim que é nosso parceiro aí de conselho, vice-presidente também, e tem várias lives aí programadas para ICMS, imposto em renda. Ele comentou da importância do cuidado com os estoques, né? Muitas vezes as empresas fazem a informação acerca dos estoques nas obrigações de acessórios estaduais, no registro de inventário, e às vezes na ECD, na ECF, nas demonstrações federais, entram em contradição, informam valores diferentes ou algumas divergências. E tanto o físico estadual quanto o federal têm compartilhado essas informações, né? Ainda mais agora que a gente aderiu ao SPED fiscal no âmbito estadual, nossa obrigação acessório estadual entrou para o SPED nacional, então está todo mundo com as informações na mesma caixinha. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse cuidado nessa informação, né, professor, dos estoques. Quando a gente, na contabilidade, a gente tem até uma, tem que observar dois aspectos. Se você tem uma empresa que é mais simples, empresa de médio, forte, pequeno, forte, então é muito provável que seja menos oneroso do ponto de vista de mensuração, você controlar, você ter os estoques registrados com base, basicamente, nos valores fiscais como a gente sempre faz, retirando os tributos recuperáveis e você registrar a contabilidade e vai acabar batendo muito com o inventário. O que a gente tem que, a gente tem que, valeu, Matheus? e a gente tem que pensar em empresas que querem ter um rigor contábil maior e principalmente nesse momento agora que você tem uma série de restrições na economia do reconhecimento de algumas perdas estimadas, né? Depois eu vou até passar um link, eu escrevi algo sobre isso, sobre perdas estimadas e sobre perdas irrecebíveis também, acho que está lá no blog da BSSP. Depois eu vou passar o link aí. Tem lançamento contábil, tem tudo sobre isso. Então, o que é que acontece? O ideal é o seguinte, o cuidado principal, é a conta de registro contábil e você tem algum reflexo, você está batendo, você está batendo com o que é informado para as autoridades fiscais, né? E, no âmbito do ESPEC, e se for necessário você criar subcontas ou contas ou de ajuste ou de desdobramentos para registrar eventuais variações de natureza eminentemente contábil. Então, por exemplo, nesse caso, eu quero fazer uma redução ao valor realizável líquido do estoque. Então, eu vou registrar uma pena do estoque. Então, eu vou debitar uma despesa e vou acreditar uma conta redutora da conta do estoque lá no ativo. Veja, mas a conta original ela vai estar batendo com o que a gente tem lá na informação. O que eventualmente pode acontecer é você ter uma divergência ou outra relacionada aos tributos recuperáveis, que às vezes você acaba formando um valor cheio lá. Isso? Mas não é, assim, isso aí é superável porque você tem todo o registro, veja só, todo o registro contábil da transação. Então, esse é um cuidado adicional, sabe, como tudo que é informado, o que eu informo, seja um montante de compra, o que eu informo é o que tem, isso é registrado na contabilidade. É o pior dos mundos você prestar informação para as autoridades de um jeito que a contabilidade está de outro, você tem um controle paralelo de outro, quer dizer, isso é o pior dos mundos. Então, a contabilidade ela tem que ser um ponto central, que ela recebe as informações e dela você tem os outputs que vão ser gerados para as obrigações acessórias, para as demonstrações. Você tem a escrituração como esse repositório informacional de registro às transações. Isso é, se o profissional conseguir demonstrar isso, que essa escrituração pode servir como elemento de controle, então, aí você tem, você já está mostrando uma utilidade para a contabilidade, que muitos acabam não enxergando, isso. Então, isso é um aspecto bem pragmático da utilização do registro contábil, para a manutenção do controle. Ela até é uma figura de controle da empresa, vamos pensar, até uma espécie de controle interno da empresa. Com certeza, é um reflexo. Nossa, professor, que aula. Por mim, a gente ficava aqui mais umas quatro horas discutindo, no mínimo. E passou rápido, né? Boa, né? Quando a gente está falando que a gente gosta. E que conselho o senhor dá para a gente aí, professor, que trabalha com empresas que não funcionam aí no mundo mágico, clientes desorganizados, que não mandam informação, o que é que a gente faz? A gente assume aí o peso da desorganização alheia e faz os ajustes necessários para a contabilidade bater? Ou a gente faz nosso papel cuidando aí do nosso nome aí profissional e pensa duas vezes antes de fazer besteira? Eu acho que o papel do próprio contador, né? Eu falo isso pela experiência também que eu já tive, eu sei que é difícil e eu trabalhei numa época que a gente não tinha tantos recursos informatizados, né? É isso, Nauan, passa muito rápido. Né? É um minuto. Quanto? Um minuto? Um minuto. Então, assim, eu acho que tem que fazer um trabalho de catequese mesmo, tem que fazer um trabalho de persistência, né? Acho que não pode existir. E o principal é mostrar utilidade para o empresário. Olha, é uma decisão econômica, né? Ninguém assume um custo se não tiver um benefício. Então, muitas vezes, a contabilidade é só vista como um custo. Então, se a gente conseguir enxergá-la, né? Como uma... Assim, que é algo que não é um mal necessário, e sim como um instrumento que pode gerar benefício para a gestão, aí, isso aí é o que eu estou falando, basicamente, todo mundo sabe, né? Mas eu acho que o desafio do contador, e aí também envolve os conselhos, Débora, é permitir que isso aconteça. Dá condições, nem que seja para instruir o empresário, porque muitas vezes ele não tem o conhecimento contábil. Então, ele sabe do negócio, mas como utilizar a informação contábil? Então, você tornar a informação compreensível para ele,